Os melhores momentos de Mazzaropi. Mas é pra nós mesmo. Comprar? Com o quê? Vocês não têm dinheiro? Isso é problema nosso. Eu quero saber, o senhor quer vender ou não quer? Eu sempre pensei em vender. Mas se vocês forem comprar, vão querer comprar a prestação. E eu quero vender é à vista. Mas é à vista que nós queremos comprar. Eu também não gosto de dívida. Deixa ele falar, mulher. Nós estamos montados, velho. Vocês voltaram da festa falando grosso, hein? Ah, como é bom ter um gerro cheio de dinheiro. Nada disso, não. Nós emprestemos o dinheiro dele. Mas se Deus ajudar a pagar tudo, nós pagamos tostão por tostão. Agora, se Deus não ajudar também, fica no calote. Ah, como mudam as coisas, hein? É, está bem. Vamos desmontar a barraca e na outra praça acertaremos os detalhes. Então, é bom o senhor ir acostumando desde já. Pega minhas coisas, põe tudo no caminhão. Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu aceitei porque eles querem que eu apareça pelado. E eu ser pelado deve ser um negócio. Não é negócio, meu senhor. É arte. Hoje tenho tudo. Dinheiro à vontade. Só não tenho uma coisa que mais eu desejava ter na vida. É a minha filha junto de nós. Ela está muito bem. Dinheiro é que não lhe falta. O dinheiro não é tudo. Eu sinto que cada dia nós estamos mais longe. E eu... Eu não aguento mais saudade dela. Por que não vota? O povo de lá nem vai reconhecer o circo. É, os artistas também não. Nem chegamos a trabalhar. Boazulão. Senhor. Fala para o capataz e botar o circo no chão que nós vamos dar um pulo muito grande. Viu? Fala para ele que nós vamos voltar para a cidade onde nós fracassamos um dia. Sim, senhor. Olá, senhoras e senhores. Nosso circo no New York nos traz diretamente do Brasil do Brasil o mais famoso comico internacional do mundo. Agora, senhoras e senhores, ele disse que o nosso New York circo tem o grande prazer em apresentar mais um cartaz internacional. Com vocês, o maior comico do mundo. Eis aí, Mr. Betton. Eu vou cantar para vocês o Nheque, Nheque. Vamos. Mas eu queria que vocês cantassem comigo. Primeiro nós vamos ensaiar lá, depois nós ensaiamos lá de cá, depois o meio. O meio não precisa porque o meio não sai em lugar nenhum. Vamos ver o lado de cá. Nheque, Nheque, Nheque. Ih, vamos ver o lado de lá. Vamos ver, bem forte. Nheque, Nheque, Nheque. Agora é que eu quero ver. Bem forte. Nheque, Nheque, Nheque. Tanto lugar para fazer Nheque, Nheque, vem logo aqui. Eu estava só ensaiando. Eu estava só ensaiando. E aqui é lugar de ensaiar? Nheque, Nheque, Nheque. Não repare que o bicho não tem educação. Estava tão bom, né? Vamos, três juntos agora, vai. Nheque, Nheque, Nheque. Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona. E ela está aprendendo, toca uma sanfona. Por isso lá em casa, escuto todo dia. A sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nheque, Nheque, Nheque. A velha é um fracasso. Nheque, Nheque, Nheque. Mas sai desse pedaço. E Nheque, Nheque, Nheque. A velha é de amagar. E Nheque, 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 Nheque. Ela não para de tocar. E Nheque, Nheque.